MÚSICA Dançando pela pista E aí, em 2004, começou a bicicletada em Curitiba Saí aqui da Reitoria Saí sempre no último sábado, cada mês Às 10h da manhã, o pessoal se encontra aqui Daí, quando começou a reunir essa galera Pra pedalar junto, pra mim foi uma alegria, sabe? Gostei muito da ideia Eu já curtia, já muito pedalar Daí que eu comecei a compor mais pra bicicleta mesmo Até a música que eu compus inspirada na bicicletada Que foi Invasão das Bicicletas Você deve conhecer, né? Sim, sim Invasão das bicicletas Bicicletas são para gente Motor quente, não poluente Parem os carros, diminuam os carros Queremos pedalar em todo lugar Parem os carros, diminuam o cigarro Queremos respirar, queremos cantar Invasão das bicicletas Aí, esse som, a galera dotou mesmo como o hino aqui da bicicleta, né? Aí, logo, o pessoal de São Paulo também ficou conhecendo essa música pelo Youtube e tal Me convidaram pra ir lá, na bicicletada Pra ir lá participar Até a galera de São Paulo que deu uma ideia Pra eu fazer esse CD assim, só sobre uma música de bicicleta Eu compus biciclopédia, né? Tem um e dois já Dois CDs, assim, todas as faixas falando da bicicleta E eu continuo intercalando com as outras minhas músicas de conteúdo social, filosófico, de caminhada ampla Eu continuo intercalando sempre música também, sobre bicicleta, sabe? Pra animar a galera a pedalar Nós vamos num mundo tão poluído, tanto carro, 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 congestionamento Sendo que a bicicleta não polui A pessoa faz exercício e se comunica muito mais com o seu semelhante, né? O carro isola a pessoa Então tô aí, nos movimentos de bicicleta, em Porto Alegre, tem o Ito, tem o Minoforum lá, né? Então você tem participado bastante dos movimentos de outras cidades como São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro É, exatamente Pessoal de Floripa também Então é um movimento que tá cada vez crescendo mais, assim Mesmo aqui em Curitiba, assim, tem Na bicicleta, na marcha das mil bikes Desse ano que passou, né? Foi em setembro Deu mais de mil bicicletas pedalando Então já é uma evolução, né? Pra Curitiba, bastante Então a gente nota, assim, que Não há uma necessidade mesmo de mais pessoas pedalar E a galera tá aderindo Só que as autoridades, infelizmente, não tão ouvindo os apelos, né? Da moçada, tipo assim Pra ter mais ciclovia, mais ciclofaixa, sabe? Tipo, a gente... Meu filho agora meio recente Uma música chama-se Me transporto sem pagar Onde eu procuro, assim, É... Solicitar, né? Pra essa galera que tá aí no poder Dar um pouco mais de atenção Pra questão da ciclovia, ciclofaixa, né? E a galera tem que cantar muito Quer ver? É assim, ó... Bicicleta não dá lucro pro sistema explorador Eles querem fazer carro pra sugar o comprador Bicicleta não dá lucro pro sistema encarnador Nela eu posso lucrar, me transporto sem pagar A dificuldade está em ciclovias Para os pedestres, sem calçadas E tem também as faixas E para os ciclistas, cadê as ciclofaixas? E para os ciclistas, cadê as ciclofaixas? E para os ciclistas, cadê as ciclofaixas? Bicicleta não dá lucro pro sistema explorador Eles querem fazer carro pra sugar o comprador Bicicleta não dá lucro pro sistema enganador Nela eu posso lucrar, me transporto sem pagar E em Curitiba Nascem menos crianças por mês Que carros Em Curitiba Eu quero ver As ciclofaixas aparecer Em Curitiba Eu quero ver As ciclofaixas aparecer Valeu, Fla! Obrigado! É isso aí! É bem animar a galera a pedalar E também o pessoal do Poder aí Dar mais atenção Fazer mais ciclovias Na verdade é Há uma tolerância assim Bastante até legal Pelo menos eu ando direto de bike Sempre né E daí eu vou pela Geralmente eu vou pela direita né Aí a não ser lá uma vez ou outra Tem alguns Descontrolados Às vezes passa Tirando por perto ali da gente Isso aí é chato né Não dão muita atenção Mas a maioria das pessoas Estão dando assim Uma atenção assim Para o ciclista e tal Às vezes Mesmo quando a gente Vai contra mão Vai na canaleta Os órgãos de desrespeito E tal Porque eu noto Que tem muito poucas ciclofaixas E ciclofaixas E a rua É de tudo né É só dos carros Sim Entendeu? Isso aí Tchau 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 Tchau